Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi da AKV Knives e é um prazer estar aqui na MIC Online e essa iniciativa é muito bacana do pessoal da Mostra Internacional de Cutelaria, da gente poder estar mostrando aí de forma virtual as nossas peças, as nossas facas, ok? Vamos começar mostrando para vocês a AKV2, que é uma faca que a gente usa para bushcraft, foca bruta, essa aqui é a AKV2, vou mostrar para essa câmera aqui, ela é feita em aço 1070mm, tem 5mm de espessura, bicha é um peso danado, a lâmina tem 14cm, o comprimento total dela é 29cm, revestimento em cera coat preto, que é o revestimento cerâmico, cabo micarta de juta ou a gente faz um cabo preto, muito legal, com liner laranja, aí vocês vão achar no site aí, em algum lugar vocês vão achar. A bainha que a gente faz é uma bainha horizontal e vertical, feita em couro de búfalo, você também pode escolher a cor, tá bom? E essa aqui é o nosso sucesso de vendas, nossa brutona, bicha é um monstro mesmo e é a que eu uso no meu EDC todos os dias. Falando em faca monstra, e esse cutrelinho aqui, meu amigo? Isso aqui é para dormir na travesseira, assim ó. Dentro da AKV nós temos uma linha chamada Mais Barbecue, esse é um cutelo também revestido com a pintura cera coat, chama-se Nelore, em aço inox 420mm, ele tem 4mm de espessura, lâmina tem 16cm de lâmina, comprimento total 27cm, olha que belezinha de acabamento que tem isso daqui. Cerakote preto ou coiote, essa aqui é a cor coiote, particularmente eu gosto bastante, a micarta em tecido, aqui tem uma resina com madeira, e a bainha também vem em couro de búfalo, ótimo para o teu churrasco, eu não fico sem um desses nem a pau. E esse aqui é meu outro xodózinho, nosso xodózinho chamado Montana, é uma belezinha de uma faca de três dedos, feita em aço inox 420mm também, tem uma espessura de 4mm, essa é boa para a cozinha e para o mato, e a gente fez essa faca pensando em você ter uma picanheirinha minúscula para você poder, você vai fazer uma comida no mato, você vai fazer um assado, uma carne, você não precisa levar uma picanheira gigante, essa bichinha aqui dá conta, dá conta de você fazer raspa de lenha, e fora que é uma belezinha né, vem numa linda bainha de búfalo, coro de búfalo, ela tem uma lâmina de 9,5cm, comprimento total 19cm, seracote preto ou coiote também, a gente faz nas duas cores para você, em cabo de micarta, também com essa, com esse detalhe em madeira e resina, na roupinha coro de búfalo, ótima para você levar para um acampamento, para você ter uma faca de, é mais um bushcraft que você pode usar na cozinha, ou uma faca de churrasco que você pode usar no bushcraft, beleza? Então pessoal, a gente da KV Knives agradece a todos vocês, pessoal da organização, para todos os cuteleiros, os amantes da cutelaria, todo mundo que faz esse mundo nosso aí funcionar e rodar, toda a produção da mic, a Mostra Internacional de Cutelaria conseguiu uma forma muito criativa, a gente agradece para enfrentar essa pandemia aí e não deixar que ninguém fique sem vender, expor os seus produtos, seus materiais, e a gente se encontra na próxima feira, se Deus quiser, valeu! É nóis!